Bom dia, boa tarde, boa noite a todos com esse vídeo aqui, vou mostrar a vocês essa máquina, né, vou fazer a manutenção dela, ela não está aparecendo na imagem, eu tirei a placa, aqui tem o jogo, tirei a placa e trouxe ela, né, aqui para a banca, aí não está chegando tensão no coletor, o transistor horizontal, é, ele está bem curto, substituir, né, então não está chegando tensão, então agora eu vou fazer a medição aqui para ver o componente que está aberto, para a gente finalizar o serviço lá, ok? Quando eu terminar de fazer o serviço aqui, vou colocar a placa lá, panela para funcionar, vou mostrar para vocês aonde está o problema, que às vezes você pode estar com a máquina dessa com o mesmo problema, né, que estava em curto, esse transistor e esses dois transistores que estavam em curto, né, Então, substituir, mesmo assim, não chegou tensão no coletor aqui, então vou fazer as medição para ver qual é o problema, tá ok? E volto com o vídeo Ó, coloquei a placa aqui novamente, encontrei, esse resistor estava aberto, não estava chegando tensão, aí eu coloquei o outro aqui, mas só para ver se ia ligar, chegou as tensão agora no coletor, lado horizontal lá, né, então agora eu vou ligar para vocês verem, né, depois eu vou fazer a substituição correta desse resistor, porque eu não tenho ele aqui, aí eu vou ligar aqui, ó, liguei, né, está ligada, esperar aparecer a imagem, né, vamos lá na frente, o vídeo apareceu, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, ó, aí gente, a máquina já está finalizada, aí, ó, acertada aí, como eu mostrei para vocês, aquele defeito que eu mostrei para vocês, ok? Então eu peço vocês aí, não esquece de dar um joinha aí no canal, não, ok? Para dar uma força aí, muito obrigado, hein!